Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 20 a 25 Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria ao reino de Deus Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente Nem se poderá dizer está aqui ou está ali Porque o reino de Deus está entre vós E Jesus disse aos discípulos Dias virão em que desejareis ver um só dia do filho do homem e não podereis ver As pessoas vos dirão ele está ali ou ele está aqui Não deveis em conta Nem deveis correr atrás Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu Assim também será o filho do homem no seu dia Antes porém Ele deverá sofrer muito e ser rejeitado Por esta geração A palavra de Deus Começa neste período agora do mês de novembro A apresentar-nos realidades que dizem respeito Ao fim dos tempos, à volta do Senhor E a sabedoria da igreja vai propor nos vários textos Que falam de vigilância, proximidade do reino de Deus Fim do mundo, fim da nossa própria vida aqui nessa terra E hoje nós encontramos pessoas Que estavam curiosas por saber a respeito da chegada do reino de Deus E nosso Senhor pede para nós prestarmos mais atenção Porque o reino de Deus afinal de contas é ele É a sua chegada É necessário estar atentos para verificar Que este reino de Deus está vizinho Próximo Bem pertinho de nós Pedindo a nossa adesão A nossa resposta Pedindo que saibamos dizer Que acreditamos de verdade no reino de Deus E ajudar a construir este reino É a nossa tarefa Como? Na escuta e no anúncio da palavra de Deus Na fidelidade ao seu amor Na prontidão para amar o nosso próximo Essa é a tarefa que o Senhor nos Entrega E quer que sejamos fiéis Abramos os olhos no dia de hoje Para ver a chegada A presença do reino de Deus Que liberta E que salva É palavra de vida eterna A presença do reino de Deus 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 A presença do reino de Deus